Califórnia, nasceu o cabelo, bebê Quando chama ela gosta, sei que adora, me vê Vestido sexo na vez, o perfume vip exala, baby Ela só me pede replay, beijo de melo e coca tu três Me ensinaram, dizem que hoje me ensinaram Levaram pra outra brisa, me levaram Me ensinaram, dizem que hoje me ensinaram Levaram pra outra brisa, me levaram E ela dança pelada, mina safada Liga toda solta, perdendo mais rola E toma na cara, não vale nada Ela dá sentado e não para Toda, tô me pedindo na cara Sei que cê fala, tá bom Quer um rolê de Bugatti Feral Moça quando tô de Louis Vuitton Ela fala que o canto é meu dom Não dá risada, só olhar pra minha cara Você é mó safada Brota que toma vara Hoje cê tá rolando de quadro na barra Essa lady me diga, ela fode no rádio Fairei, ela gosta de tu faia Me ligo pra vc da navar Toda, convido a amiga safada Ela gosta de sentar na... Sabe que eu não tô à toa Doida, quer me tirar minha roupa Me liga pra essas pessoas Ai 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 Baby assim você mata o pai Ela senta demais Ai 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 Você quer ficar com roupa do pai Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Me pede um post Chame de embol My bad embol Corpo colado no jeans Se que cê curte Nike no boot Linda my boot Me acha com cara de banco Senta no colo de banco Gosto que faça de banco Enquanto pratico mambo Lamba No portão de casa Digo me farça Nunca disfarça Boi, boi, boi tanto Que eu faço em nada Se tem nem reparo Não sou da sua live Hoje dentro da suíte Ela tira roupa de grife Revisou perfume de grife Ela brisa no preto chique Essa mina safada que pula em mim Tá todo dia me pedindo a vara Ela não quer saber de dar carinho Crise de ciúme pulando minha bala Esses invejosos daqui não me farça Eles não entendem que eu sou da quebrada Ela me pedindo uma estapa na rapa Se eu preto no jogo é só pra ganhar Igual quando eu bato no saca No meio da translocone de pau O 30 na cara Ela é uma desfarça Ah 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 Tchau, tchau.